E aí, GKLT, só dá putaria pra mim ouvir Chupa essa porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa o porquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair letinho Chupa o porquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair letinho Chupa essa porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa o porquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair letinho Posso de porra, posso, posso de porra Posso de porra, posso, posso de porra Posso de porra, posso, posso de porra Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem cabida Quer deixar de buceta, mulher vai tomar coça de pica Quer deixar de buceta, mulher vai tomar coça de pica Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem cabida Quer deixar de buceta, mulher vai tomar coça de pica Quer deixar de buceta, mulher vai tomar coça de pica Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma, a peçada dentro, toma A peçada fora, toma Guada na jota, toma Surra de piroca, hoje Chapada de um enjo, hoje Chapada de certo, hoje Vai rolar suruba, hoje Tudo vai dar ver Cê tá na piroca, toca Cê tá na piroca, reta Cê tá mais, cê tá com foda Cê tá aqui, nóis de inveja Cê tá na piroca, toca Cê tá na piroca, reta Cê tá mais, cê tá com foda Cê tá aqui, nóis de inveja Mas se tu quer tu vai tomar Cê tá na piroca, ele vai ter